Olá, olá meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem, preparados e animados para iniciar o estudo direito previdenciário, esse ramo lindo do direito, um ramo que é muito atualizado e que a gente visualiza muito no dia a dia, sempre a gente fala de aposentadoria, mas antes de chegar em aposentadoria, em pensões, esse assunto que eu sei que você já está doido para saber quem são os segurados da Previdência Social, quem são os dependentes, a gente precisa estudar uma parte introdutória de evolução legislativa, de fontes, para você compreender, até mesmo quando a gente fala os beneficiários, o que é beneficiário, porque cada ramo do direito, ele tem as suas palavras, suas peculiaridades, o direito administrativo, tem algumas palavras, alguns termos, que você só utiliza lá no direito administrativo, direito eleitoral também, assim como o direito previdenciário, tem alguns termos próprios desse ramo, e é muito importante vocês conhecerem isso daqui, então nossas aulas serão bem objetivas, bem diretas e bem didáticas, vamos trabalhar com o que cai em prova, então tudo que for falado aqui, ou já caiu, ou pode cair, porque é outro tópico que a gente vai frisar bastante, a gente não pode trabalhar só com o que já caiu, não, a gente tem que trabalhar também com o que pode cair, tem que já pensar, opa, uma próxima questão, porque se a gente for trabalhar só com o que já caiu, a gente fica trabalhando só com questões anteriores, mas a gente tem que já prever, tentar prever isso daí, né, então a gente vai trabalhar com algumas questões inéditas desses assuntos aí, dessas mudanças, qualquer alteração que for ter na legislação, que muda muito o direito previdenciário, eu vou estar atualizando para vocês, então vamos lá, trabalhar esse tópico, evolução legislativa previdenciária, como é que surgiu aí a previdência social, a seguridade social, a gente vai já conhecer a diferença de segurança social, a previdência social. No mundo, né, primeiro vamos falar de forma global, para depois chegar no Brasil, tivemos aí esses dois modelos que serviram aí de influência, o plano Beveridge e o modelo Bismarckiano, os dois foram o que inauguraram aí essa questão da segurança social no mundo. O plano Beveridge, na Inglaterra, surgiu aí com a lei dos pobres e era não contributivo. Já o modelo Bismarckiano, ele surgiu na Alemanha, com a lei dos seguros sociais, em 1883, e era contributivo. Como assim, professor? Me explique, isso é muito importante você compreender esse assunto aqui. Esse plano Beveridge, que surgiu na Inglaterra, com a lei dos pobres, professor, precisa saber disso tudo? Precisa, porque as bancas cobram justamente isso. Ele tinha um modelo não contributivo. Como é que funcionava esse plano aí? E foi adotado em alguns países. É como se todo mundo no Brasil fosse se aposentar sem precisar pagar nada. Ah, era o sonho de todo mundo, né? Agora, me aposentar e não preciso pagar nada. Era isso que esse plano determina, né? Esse plano Beveridge, o Beveridgeano, como chama. Surgiu na Inglaterra, ele é não contributivo. Então, todo mundo teria direito aos benefícios da Previdência e da Assistência Social sem pagar nada. Professor, no Brasil, eu tenho a aplicação desse plano? Tenho, sabe aonde? Na Saúde e na Assistência Social. Vamos já trabalhar isso daqui. Então, no Brasil, tem aplicação nesses dois, vamos aí, na Saúde e na Assistência Social. Mas a Previdência Social, ela surgiu com o modelo Bismarckiano, da Alemanha, que teve início aí com a Lei dos Seguros Sociais, que é o modelo contributivo. O que significa? Só vai se aposentar quem contribuir. Quem nunca contribuiu não vai poder se aposentar. Beleza? Então, isso daqui influenciou a Previdência Social no Brasil. Vamos observar como isso é aprovado em prova. A questãozinha aqui da Banca SESP determina o seguinte. Acerca da Seguridade Social, julgo o item que segue. Entre os principais marcos legislativos referentes à Seguridade Social, inclui a edição da Lei dos Pobres, em 1601, na Inglaterra, e a criação do seguro-doença, em 1883, na Alemanha. Beleza. Correto aí, né? Os principais marcos legislativos referentes à Seguridade Social, a Lei dos Pobres, na Inglaterra, e a Lei dos Seguros Sociais, seguro-doença, seguro-acidente, e assim por diante. Então, correto aí. Isso daqui é o marco legislativo. Mas, assim, se a prova perguntar quais foram as primeiras constituições a tratar desse assunto aí de Previdência Social, as primeiras constituições que trabalharam com isso foi a Constituição do México, Constituição do México de 1917, e a Constituição da Alemanha. de 1919. Então, você observa que aqui é bem mais antigo, né? Em 1601, 1883, aqui foram modelos que foram inspirando. Mas, assim, na Constituição, no mundo, surgiu aí na Constituição do México, em 1917, Constituição da Alemanha, em 1919. Beleza. Outra questão aqui. Do ponto de vista dos fundamentos que inspiram, teoricamente, o sistema de seguridade brasileiro, assinale a alternativa correta. O item A fala. Trata de um sistema legal inspirado apenas na doutrina do modelo alemão Bismarckiano. Olha uma questão dessa de prova. Perguntando aí sobre os dois modelos, né? O Brasil adota só o Bismarckiano? Não. O Brasil adota os dois, como eu falei. Na Seguridade Social, na Assistência Social, aliás, é não contributivo. Na saúde também é não contributivo. Você não precisa pagar para poder ter um atendimento dos seus. Já a Previdência é contributiva. Então, no Brasil, teve influência dos dois modelos. O item B fala. Trata de um sistema legal inspirado apenas na doutrina do modelo inglês. Não. O item C. Trata-se de um sistema inspirado na doutrina tanto do modelo alemão quanto do inglês. Correto. O item C. A Seguridade Social no Brasil tem inspiração dos dois modelos. O item D está errado, que diz que é sem traços de inspiração do modelo alemão. E o item E também está errado, que diz que é sem traços de inspiração em nenhuma doutrina estrangeira. Errado. Tem, sim, inspiração em doutrina estrangeira. Beleza? Então, já que a gente está falando de Seguridade Social, eu já vou logo explicar isso daqui. Para você compreender e saber o que a gente está falando. Isso aqui seria um assunto lá para a segunda aula, mas já vou explicar logo agora. Eu sempre procuro fazer isso, criar essa linha didática para ficar mais fácil você compreender. Então, Seguridade Social é o gênero que tem três espécies. Saúde, assistência social e previdência social. Aqui eu bizo até o Pais com S. Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Tem até uma brincadeira do Instagram que fala isso daí. Essa questão de Pais e coloca Pais com S. Então, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Algumas questões vão querer confundir. Querer colocar que na Seguridade Social tem educação, cultura, meio ambiente. Não, 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 não. Seguridade Social tem três pilares. Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Só isso. A questão de querer incluir outra coisa aí já vai estar errada. Vamos agora analisar isso daí. Saúde. Quem é que tem direito à saúde? Todos. Todos têm direito à saúde. O pobre, o rico, seja lá quem for. E a saúde independe de contribuição. Eu falei, não precisa você pagar para ter direito ao SUS. Ah, professor, mas eu pago meus impostos. Sim, mas ali é uma forma indireta. Não é aquela coisa assim, como se fosse uma carteirinha, que você tivesse um plano de saúde, você paga para ter direito. Não. Você vai lá no hospital, todos têm direito à saúde. Já Assistência Social. Quem é que tem direito? Cuidado aqui, não são todos. São os que dela necessitam. E ela também independe de contribuição. Como assim, professor? Não estou conseguindo compreender. Imagina uma pessoa rica, bem-sucedida, empresário bem-sucedido, como a questão já colocou. Esse empresário bem-sucedido, ele pode chegar no SUS e ser atendido? Pode. Pode sim. Ah, professor, mas ele tem muito dinheiro, ele poderia ir para um hospital particular? Não interessa. A saúde é um direito de todos. Não tem essa. E independe de contribuição. Já esse empresário bem-sucedido, rico, ele teria direito à Assistência Social? A um benefício da Assistência Social? Como o BPC Loas, como Bolsa Família? Não. Não teria. Porque a Assistência Social é para quem dela necessita. Não é para todos. Se você não precisa, você não tem Assistência Social. Se você precisa, você tem. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Porque a saúde é para todos. Não interessa. Já a Assistência Social é para quem necessita dela. E ela também depende de contribuição. Já a Previdência Social é para quem? É para aqueles que contribuem e seus dependentes. Então, eu sou um contribuinte, você vai ser um contribuinte. Pode ser que já seja hoje também, né? Vai só mudar de regime aí, quando virar servidor público. Então, você se contribui para a Previdência, tem o direito à Previdência Social. E os seus dependentes também têm direito aí a vários benefícios. Nós vamos estudar isso daí, quais são os benefícios que os segurados têm e que os dependentes têm direito. E a Previdência Social tem um caráter contributivo. Como assim, professor, caráter contributivo? Vou dar o exemplo da minha avó aqui. O meu avô, ele foi comerciante por muito tempo, e minha avó ajudava ele no comércio. E o meu avô não se preocupou de pagar a Previdência Social da minha avó, de assinar a carteira dela no comércio, alguma coisa do tipo. Naquele tempo, o pessoal não se preocupava muito com isso. Quando a minha avó chegou na idade para se aposentar, que foi se aposentar, foi negado. Diz, não, você não contribuiu. Ela nunca tinha pagado contribuição para a Previdência Social. Então, nesse caso, ela não pôde se aposentar. Ainda hoje não é aposentada por conta disso, porque não contribuiu. Agora, se ela precisar do SUS no hospital, aí sim. Se ela precisar de assistência social, aí se ela necessitar, né? Aí ela vai ter sim, porque isso aí independe de contribuição. Mesmo ela não tendo pago nada a vida toda dela, mas ela pode utilizar a saúde. E se ela precisar, ela pode também ter benefício de assistência social. Agora, a Previdência Social é só para quem contribui, tem um caráter contributivo. Beleza? Cuidado com isso daí. Vamos observar aqui como isso é cobrado em prova. Questão aí bem recente, 2021. No Brasil, os princípios do modelo Bismarckiano predominam no modelo... Aí tem um espaçozinho aqui, né? E os modelos bifredianos orientam o atual sistema público de saúde, com exceção do auxílio-doença, título como seguro-saúde e regido pelas áreas da Previdência. E de assistência social, o que faz com que a seguridade social brasileira se situe entre o seguro e a... Então, a questão quer que a gente preencha aqui esses dois espaços. Aqui e aqui. Então, olha a importância disso. Uma questão de 2021. No Brasil, os princípios do modelo Bismarckiano predominam aonde? Vou voltar aqui, ó. Bismarckiano, que é o caráter contributivo. Eu disse para vocês, apagou aqui, mas vou colocar novamente. Influencia a previdência social. Já o modelo inglês, influencia a saúde e assistência social. Então, esse primeiro espaço aqui, o modelo Bismarckiano, predomina na previdência social. E já o modelo bifrediano orientam o atual sistema público de saúde, com exceção do auxílio-doença, tido como seguro-saúde, tá certo? Porque o auxílio-doença, ele entra na previdência. Então, se ele está dentro da previdência, ele precisa de contribuição. E de assistência social, o que faz com a seguridade social se situar entre o seguro e a assistência social. Já tinha o gabarito, né? Porque como o b é previdência, só seria o outro gabarito assistência social. Então, essa questão é o gabarito item b. Outra questãozinha aqui também, cobrada demais em prova. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a. Essa questão é clássica, né? Sempre cai em prova. Então, seguridade social, eu já falei pra vocês, é isso daqui. É saúde, assistência social e previdência social. Não confunda a seguridade social com os direitos sociais, lá do artigo 6º da Constituição. Não, lá é outra coisa. Aqui a seguridade social é só esses três, beleza? Então, aqui coloca saúde, educação. Opa, educação, não. Previdência social, sim. Assistência social, sim. Saúde, sim. Saúde, assistência e educação, não. Educação, não. Educação e direitos humanos, não. Então, portanto, o gabarito item B de bola. Agora, essa questão aqui, ela é bem interessante. A seguridade social brasileira é organizada em três políticas básicas. Assistência social, a saúde e a previdência social. Contudo, a destinação das ações que compõem as políticas de seguridade é constituída de forma diferenciada, sendo elas respectivamente. Olha o que ele está dizendo. Seguridade social, formada por três políticas básicas, assistência social, saúde e previdência social. Tá certo? Contudo, as ações é constituída de forma diferenciada, sendo elas respectivamente. Então, assistência social, ela é universal? Ela é para todos? Todos têm direito à assistência social? Não. Assistência social é para quem dela necessitar. Tem A aqui, tá ok. Assistência social, a quem dela necessitar. A saúde. A saúde é universal? É para todos? Sim, saúde é universal. É para todos. Portanto, o item C aqui está fora porque diz que a saúde é contributiva. Não. Saúde é universal. E a previdência social, ela é universal? É para todos? Não. Ela é contributiva. Portanto, o gabarito item A. Assistência social é para quem dela necessitar. Saúde é universal? Porque é para todos. Já a previdência social tem o caráter contributivo. Beleza? Então, esse mapa mental é muito importante para você resolver essas questões aí, introdutórias, cobrando essa parte da seguridade social. Saúde, assistência e previdência social. Saúde para todos, assistência social para quem necessitar, não é para todos. Independente de contribuição, tanto saúde como assistência social. Já a previdência social é para quem contribui e os seus dependentes, porque tem um caráter contributivo. Beleza. Então, dando continuidade, vamos agora conhecer a evolução da legislação presidenciária no Brasil. Estávamos falando de influências aí globais, influências aí internacionais. Agora, a evolução da legislação presidenciária no Brasil. Mas vocês observaram que aquele assunto é cobrado em prova em muitas questões sobre isso daí. Então, o marco inicial da previdência social no Brasil é a lei Eloy Chaves, do dia 24 de janeiro de 1923. Tanto que esse é o dia da previdência social, muitos também consideram o dia do aposentado, dia 24 de janeiro. Por quê? Porque foi o marco aí da previdência social no Brasil. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Muito cuidado mesmo. É uma questão de prova isso daqui. A lei Eloy Chaves é o marco inicial da previdência social no Brasil. Beleza. Mas ela não é o primeiro ato normativo a tratar de previdência. Você diz assim, ô, Xen, professor, como é que é isso? Como é que ela é o marco inicial da previdência social e ela não é o primeiro ato normativo? Como assim? O que significa esse primeiro ato normativo? Ela não é a primeira lei a tratar de previdência no Brasil. Antes da lei Eloy Chaves, já tinha lei de aposentadoria do funcionário público, do funcionário dos Correios e diversas outras. Então, por que, professor? Que não foi essas outras que seriam o marco inicial? Até eu trazer aqui para vocês a questão da Constituição. Na Constituição de 1824, já tinha a garantia aos socorros públicos, inaugurando essa questão de seguro, da seguridade social. A Constituição de 1821 já tinha aposentadoria por invalidez para os funcionários públicos. Em 1934 teve o tríplice custeio, vocês vão entender o que é isso, esse tríplice custeio. Na Constituição de 1846 foi a primeira que veio com o nome previdência social. E a Constituição de 1888 foi a primeira a tratar de seguridade social, como foi estudado anteriormente. Então, em 1824 e 1821 já se falava de previdência social. Mas por que o marco inicial da previdência social no Brasil é a lei Eloy Chaves? Porque ela é a primeira a tratar sobre um regime previdenciário. Porque as outras tratavam apenas de aposentadorias. Aposentadoria do funcionário público, aposentadoria dos Correios e assim por diante. Mas a lei Eloy Chaves, ela criou um regime previdenciário. Tinha regras, contribuições, tudo bem bonitinho. Então, por isso que ela é considerada o marco inicial da previdência social no Brasil. É a lei Eloy Chaves. Mas vou repetir, ela não é o primeiro ato normativo, não é a primeira lei a tratar de previdência no Brasil. Antes dela, já tinha outras leis. Beleza? E o que significa essa lei Eloy Chaves? O que ela criou? Ela criou essas CAPs. Que é a Caixa de Aposentadoria e Pensões. Primeiro foi para os Ferroviários. E ela era, cuidado com isso aqui também, organizado pelas empresas. Ela não era organizada pelo Estado. Cuidado com isso aqui. É outra informação forte de prova. Essa daqui é uma informação forte e essa daqui também. As CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensões, eram organizadas pelas empresas. Então, cada empresa organizava essa Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, se eu tivesse aqui uma empresa ferroviária A, aí eu ia ter a Caixa de Aposentadoria e Pensão da empresa ferroviária A. Se eu tivesse a empresa ferroviária B, a Caixa de Aposentadoria e Pensões da empresa ferroviária B. Cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria, como é hoje. Hoje, por exemplo, você trabalha num setor privado, pode ser qualquer empresa, é regime geral de previdência. Já aqui, quando iniciou, não. Cada empresa, é como se cada empresa tivesse o seu INSS, vamos dizer assim, né? Cada empresa tivesse a sua aposentadoria ali. Então, surgiu assim. E essas CAPs, repito, não eram organizadas pelo Estado ainda, não. Era organizadas pelas empresas. Vamos observar como isso é aprovado em prova. Vou apagar aqui. Considerando o tema Evolução Legislativa da Seguridade Social no Brasil, julgo o item. Considere-se como o marco da Previdência Social no Brasil, o Decreto Legislativo 4.682, também conhecido por Lei Eloy Chaves. Aqui teve um errinho no ano, né? Porque é de 1823, mas o marco da Previdência Social no Brasil é o Decreto Legislativo Eloy Chaves. Correto aí a questão. Outra questão, essa aqui, caiu no concurso do INSS, último concurso aí, 2016. Muita atenção para essa questão. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgo o item seguinte. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país, uma caixa de aposentadoria de pensões para os respectivos empregados. Então, vamos analisar aqui. A Lei Eloy Chaves criou em cada uma das empresas de estrada de ferro, certo? Porque, como eu falei aqui, criou as CAPs para os ferroviários, caixa de aposentadoria de pensões para os respectivos empregados. Foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil. Questão maldosa. Essa parte final aqui está errada. A Lei Eloy Chaves é, sim, o marco da Previdência Social no Brasil, mas ela não foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social. Beleza? Não é errado aí essa questão. Isso aqui eu já falei, né? Sobre as Constituições. Agora vamos para outra evolução. Então, teve aí a Lei Eloy Chaves, em 1823, com as CAPs, e aí depois surgiu os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, em 1933, dez anos depois. O que significam esses IAPs? Ele foi a unificação dos CAPs, das Caixas de Aposentadoria e Pensões, em IAPs, em IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Por que, professor? Lembra que eu falei o seguinte? Se eu tinha a empresa ferroviária A, empresa ferroviária B e empresa ferroviária C, cada empresa dessa aqui vai ter a sua caixa de aposentadoria e pensão, né? A CAP da empresa A, CAP da empresa B e a CAP da empresa C. Cada um aí ia ter a sua caixa de aposentadoria e pensões. Muito complicado isso daqui, né? O que foi que os Institutos de Aposentadoria e Pensões fez? Ele pegou e disse, não, peraí, vamos acabar com isso aqui. Isso aqui tudo, vamos unificar no Instituto de Aposentadoria e Pensões para os ferroviários. Pronto. Quem for ferroviário vai ter o seu Instituto. Não precisa cada empresa de estrada de ferro estar fazendo a sua CAPs. Então, os Institutos de Aposentadoria e Pensões foi a unificação das caixas de aposentadoria e pensões nesses Institutos, que eram organizados por categorias profissionais. A primeira, em 1933, foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. Mas aí depois foram surgindo de várias categorias profissionais. E outro detalhe, elas eram organizadas pelo Estado. Como eu disse aqui na Lei Aloys Chaves, eram organizadas pelas empresas. Já aqui, organizadas pelo Estado. Cuidado com essa diferença. Já surge aí o status que o INSS tem hoje de autarquia. Eram autarquias de nível nacional centralizadas no governo federal. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Aqui, observar as questões. É muito importante trabalhar com as questões para você observar como o assunto é cobrado em prova. Então, na década de 1930, as CAPs foram transformadas e substituídas e substituídas progressivamente pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, organizadas por ramos de atividade e natureza estatal. Show de bola. Perfeita a questão. Na década de 1930, foi em 1933, as CAPs foram transformadas e substituídas progressivamente pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, organizadas por ramos de atividade, certo? Organizadas por categorias profissionais, como eu falei, não é mais por empresas, é por cada categoria, e organizadas pelo Estado, que ele falou, natureza estatal, está certo? São autarquias de nível nacional. Portanto, correto aí a questão. Beleza. Dando continuidade, em 1963, inaugura no Brasil o Fundo Rural. Tenho certeza que você já escutou isso daqui. Eita, atrás do tempo do Fundo Rural. Alguma piada envolvendo o Fundo Rural. Tenho certeza, tem um negócio também, tipo assim, quem gosta disso é o Fundo Rural, uma coisa assim. Não lembro, tem um ditado também que eu já escutei sobre isso daí. Então, esse Fundo Rural, em 1963, por isso que ele é o fato do tempo do Fundo Rural, porque a pessoa é antiga, né? Em 1963, ele inaugurou a Previdência Social dos Trabalhadores Rurais, que antes não tinha. Antes só tinha Previdência Social para os trabalhadores urbanos. Mas em 1963 surgiu aí essa questão do trabalhador rural também se aposentar. Só que olha como ainda era muito deficitário. Era benefício de 50% do salário mínimo. Então, recebia metade do salário mínimo. O trabalhador urbano recebia todo, né? O salário mínimo. Já o trabalhador rural, só metade. Isso aqui foi acabar com o ano? Foi acabar com a Constituição Federal de 1988. Porque tem lá um princípio, que é a igualdade aí do benefício para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural. Em 1971, foi criado o Pró-Rural e o Fundo Rural virou uma autarquia. Beleza? Então, o Fundo Rural, a importância de você lembrar dele nessa evolução legislativa, é que ele inaugurou a Previdência Social dos Trabalhadores Rurais. Aqui, essa questão. O julgo item de acordo com a história das políticas de saúde no Brasil. Os trabalhadores rurais só passaram a ter assistência da Previdência Social a partir de 1960, com a criação do Fundo Rural. Correto. Correta aí a questão. Professor, essas datas, é importante memorizar? É. Porque é uma questão, tipo assim, que não vai medir conhecimento. Mas quando a gente estuda para concurso, a gente tem que se preparar para tudo. Então, a questão, eu poderia dizer, a partir de 1970, 80, enfim, é importante memorizando esses marcos, né? 1923, Lealói Chaves, com as CAPs. 1933, os IAPs. 1963, o Fundo Rural. É até interessante que ele vai seguindo uma certa sequência, né? 23, 73, 63, para ajudar na memorização. E aí, em 1967, surge o INPS, que já é o primeiro ensaio para o INSS. Como é que funciona? Aqui, eu tinha a empresa ferroviária A, empresa ferroviária B, empresa ferroviária C. Espera aí, vou colocar, deixa eu apagar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui embaixo, que é melhor. Então, eu tinha a empresa ferroviária A, empresa ferroviária B e a empresa ferroviária C. Aqui, eu tinha a caixa de aposentadoria e pensões da A, caixa de aposentadoria e pensões da B e a caixa de aposentadoria e pensões da C. Beleza. Aí, se eu tivesse outras empresas, né? Vamos supor aí, a empresa marítima A, empresa marítima B. Aí, eu ia ter a caixa de aposentadoria e pensões da empresa marítima A e a caixa de aposentadoria e pensões da empresa marítima B. E, pronto, era assim que funcionava em 1923. Quando surgiu os IAPs, ele unificou isso daqui. Ele pegou tudo isso daqui e disse, não, pra que isso aqui? Vamos criar o IAP-F, que é dos ferroviários. Mas aí, aqui também tinha outro IAP, que era o IAP-M, que foi o primeiro que foi criado, que é dos marítimos. Aí, eu tinha dos bancários, dos professores. Então, os IAPs eram pra cada categoria profissional. E aí, surgiu, em 1967, o INPS, que fez o quê? Unificou os IAPs. Ele disse, não, vamos acabar com isso aqui. Vamos criar um órgão só chamado de INPS, que já é a inauguração do INSS aí no Brasil. O INSS ainda não existia aqui, mas o INPS já começa a dar a cara para o surgimento do INSS. Beleza? Então, vai unificando, né? Antes, eu tinha as CAPs, que era pra cada empresa. Depois, não, vamos acabar com isso. Vamos fazer por categorias profissionais. Depois, não, vamos acabar com isso aqui. Vamos criar um Instituto Nacional de Previdência Social, que foi o INPS. Observem essa questão aqui. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Não, nada a ver. Os institutos, realmente, os IAPs foram unificados e criou o INPS. Mas não foi a Lei Eloy Chaves que fez isso. A Lei Eloy Chaves trata das CAPs, ela inaugurou, nem tratava disso aqui ainda. Então, é errado aí essa questão. Outra questãozinha aqui. Isso aqui é muito boa. 2019. Os institutos de aposentadoria e pensões, IAP, foram integrados em 1966, em um único instituto, ou então intitulado. Ele está perguntando, os IAPs foram integrados em um único instituto. Qual o nome dele? Gabareto item C INPS. Tranquilo, vamos dar continuidade aí sobre essa evolução histórica. Então, em 1967 foi criado o INPS. Em 1977 foi criado o SIMPAS. O que significa esse SIMPAS? Um sistema aí de previdência e assistência que tinha várias autarquias dentro dele. E eu tenho aqui elas. O IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, que trabalhava da arrecadação e fiscalização das contribuições. Hoje, quem faz isso é a Receita Federal, mas o IAPAS é quem fazia na época. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, tinha até a carteirinha do INAMPS, os dependentes, né? O pessoal que contribuía na previdência tinha esse INAMPS aí. O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que é responsável pelos benefícios previdenciários, que hoje quem faz é o INSS. A LBA, que era a Legislação Brasileira de Assistência, cuidar dos idosos e gestantes carentes. A FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estado Menor, responsável por menores carentes. O SEMI, ou a SEMI, a Central de Medicamentos, que fabricava medicamentos de baixo custo, que existiu por muito tempo, mas já acabou. E a DATAPREV, que era a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, responsável por controle de dados. Dessas são sete, né? Sete autarquias aqui, sete empresas, institutos, apenas um existe até hoje. E já foi até pergunta de prova, perguntando qual instituto lá do SEMPAS existe até hoje? E a DATAPREV. A DATAPREV, ela existe até hoje. Todos esses outros aqui não existem mais. Não existe mais o IAPAS, quem faz isso daí é a Receita Federal hoje. O INAMPS também não existe mais. O INPS, nós vamos já verificar o que aconteceu com ele. LBA não existe, o NABEM não existe, SEM também não existe. O que existe até hoje é a DATAPREV, e com a mesma função. Essa questão de controle de dados, sistemas, da Previdência Social. Beleza? E aí surge o nosso queridinho, o nosso INSS. Aí sim, agora foi que o INSS vai surgir, e o nascimento dele é em 1990. O INSS surgiu com a unificação do INPS com o IAPAS. Então eu tinha aqui o SEMPAS, aí eu vou criar o INSS. O que foi que foi feito? Eu pego aqui o IAPAS e o INPS, junto os dois e crio o INSS. O INSS por muito tempo ficou responsável por essa administração de contribuições, arrecadação. Mas em 2007, isso aí passou para a Receita Federal. Então hoje essa questão de arrecadação, fiscalização de contribuições, é a Receita Federal que faz. O INSS não faz mais isso. Mas quando ele foi criado, sim, fazia, porque ele foi criado com a junção do IAPAS com o INPS. Juntei os dois e criei o INSS em 1990. Então esse mapa mental aqui é para você guardar, imprimir, colocar aí na parede do seu quarto, com todas as informações que eu passei para vocês, porque aqui você tem a evolução da legislação previdenciária no Brasil. Primeiro com a Lei Eloy Chaves, criando as CAPES, depois os IAPs, depois o Fundo Rural, depois o INPS, depois o SIMPAS, e em 1990 o INSS. Então aqui você tem toda a evolução da legislação previdenciária, que é um assunto aí muito interessante para a sua prova. Observar aqui algumas questões. A respeito da Seguridade Social e sua evolução no Brasil, marca a resposta correta. A Lei nº 8.029, de 1990, cria o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, cuidado com o nome dele, é Instituto Nacional do Seguro Social. Não é Instituto Nacional da Seguridade Social, não, é do Seguro Social. Como empresa pública federal, mediante a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, o IAPS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Questão muito maldosa. Por quê? Realmente o INSS surgiu com a fusão do IAPS com o INPS. A parte de baixo está certa. Mas o INSS não é uma empresa pública federal. O INSS, ele é uma autarquia. Olha a maldade da questão. Uma informaçãozinha lá no início, que muitas vezes passar despercebido, né? Pode ser que tenha passado agora na aula, você talvez não prestou atenção. A preocupação às vezes vem para cá, para quem foi que foi feita a fusão aí. Mas a questão está errada por conta disso. Beleza? Vamos lá. O Instituto Nacional do Seguro Social Autarquia Federal, agora aqui, ok, atualmente vinculado ao Ministério da Previdência Social. Aqui é um tópico bem interessante, essa questão de ministério. Porque muda demais. Até 2021, o INSS estava vinculado ao Ministério da Economia. E agora, em 2021, o INSS está vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mas isso aqui pode mudar amanhã. Mudou o presidente, isso muda. Então, um tópico que muitas vezes é bom para deixar estudar, quando sair o edital, quando já tiver o edital, aí sim, o INSS está vinculado ao Ministério. Pronto. Porque já foi Ministério da Previdência Social, já foi Ministério do Trabalho e Previdência Social, já foi Ministério da Economia até 2021. Agora é Trabalho e Previdência Social. Então, fica só mudando. Não se preocupe muito com isso. Não, como eu falei, deixa para se preocupar depois do edital. Que aí já está com o martelo batido. Não. Agora. O INSS está vinculado a quem? Pronto. Então, o Instituto Nacional de Seguro Social, Autarquia Federal, atualmente vinculado ao Ministério da Previdência, surgiu em 1990. Como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, INAMPS, e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS. Não. Errado. O INSS surgiu com o INPS e o IAPAS. Os dois, não foi o INAMPS. Beleza? Deixa eu verificar aqui o pessoal do Ao Vivo, que essa aula, quem vai assistir e gravar depois, né? Nessa aula está acontecendo ao vivo, quem vai assistir depois. É interessante ver aí as dúvidas. Quem está ao vivo aí está ok, tudo certinho, está gostando. Deixe aí seu comentário, sua dúvida. Tem aqui uma. Professor, o que é uma autarquia? Andrés, isso aqui é um assunto mais de direito administrativo. E aí a gente tem que explicar a questão da organização administrativa. Mas, quando a gente estuda administração indireta, existe autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E aí tem as regrinhas de cada um. E a UNSS é considerada uma autarquia federal. E aí, quando for na aula de direito administrativo, organização administrativa, a gente explica, eu também, você, o professor de administrativo, explicar mais um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, assim, não é um assunto de direito previdenciário. É um assunto de direito administrativo. Tranquilo? Tudo certo aí? Vamos dar a quantidade que está finalizando. Agora, sobre a questão da competência para legislar. Isso aqui é interessantíssimo. Porque, observa o seguinte, compete privativamente a União, legislar sobre Seguridade Social. Então, competência privativa da União, legislar sobre Seguridade Social. Agora, quando é Previdência Social, aí é competência concorrente. da União, dos Estados e do Distrito Federal. Olha isso aqui, é uma pegadinha de prova do tamanho do mundo, né? Isso aqui. Então, se lá falar na prova. Competência privativa para legislar sobre Seguridade Social. Privativa da União. Só a União que pode. Já competência para legislar aí sobre Previdência Social. Proteção e Defesa da Saúde. Aí já é concorrente. Aí, tanto a União, como os Estados, como o Distrito Federal, podem, beleza? E, sobre essa competência privativa, uma lei complementar pode autorizar aí os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, a competência para legislar sobre Seguridade Social, ela é privativa da União. Mas uma lei complementar pode aí autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas. Ok, beleza. Cuidado também quando ele falar de Previdência Privada, seguros, capitalização, porque isso aí também compete à União. Perceba como isso é acabado em prova. Sobre a Seguridade Social, julga os itens. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Seguridade Social. Errado. Seguridade Social, competência exclusiva da União. Questãozinha boa. Outra questão que caiu no último concurso do INSS. INSS 2016. Com relação ao conteúdo e autonomia da legislação previdenciária, julgo o item abaixo. Lei complementar, editada pela União, poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Certo. Competência exclusiva da União, mas uma lei complementar. Cuidado, porque ele pode trocar a lei complementar por lei ordinária. Não, não é lei ordinária, é lei complementar. Beleza? A lei complementar pode, sim, autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Outra questão, é competência privativa da União legislar sobre previdência social, sendo, portanto, vedado aos Estados e o Distrito Federal o legislar sobre essa matéria. Errado, porque quando envolve previdência social, a competência é concorrente. Pode União, pode Estado, pode Distrito Federal. Beleza? Não entra aí os municípios. Aqui nessa parte da legislação concorrente, só entra União, Estados e Distrito Federal. Apesar que os municípios têm o seu regime próprio, né? Mas aqui, no artigo 24, ele não inclui os municípios. Então, quando falar de União, competência privativa para legislar sobre Seguridade Social. Previdência Social já é concorrente. Com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula aí sobre Direito Previdenciário, com essa evolução histórica de como surgiu, né? De como chegou a ser o INSS lá, desde a Lei Eloy Chaves até o surgimento do INSS. A Seguridade Social também, um tema muito importante, os três pilares, né? Saúde, Assistência Social e a Previdência Social. E vamos seguindo aí o nosso estudo, sempre dessa forma, de forma bem didática, bem objetiva, mostrando como é cobrado em prova. Porque, às vezes, se um assunto é novo, você fica, será que isso cai em prova? Então, as questões servem para isso, para mostrar como o assunto é cobrado em prova. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos e bons estudos! Um forte abraço a todos e bons estudos!